Chuchu Chuchu Minha vida está sem sal e eu ganho muito mali Sou vizinho do vizinho que diz que a vida mudou Ontem mesmo me esqueci de te dizer que te amo Porque o jardim que me lembrava se alterou Norte e sul é geografia, me lembra uma fotografia Da nossa felicidade que tu diante a reparar Tantenguetas aí, vem Tantenguetas aí, vem Tantenguetas aí, vem Chuchu Eu esqueço das malambas, aquele Tantenguet que eu fiz lá fora mamá Tantenguetas aí, vem Tantenguetas aí, vem Você Tantenguetas aí, vem Tantenguetas aí, vem